Alô, presidente Michel Temer, Maru e Sérgio Reis Sem espantar, menina porteira Mas aqui a gente vai lá bonito, quer ver só? Deixa com a gente Toda vez que eu viajava pela estrada do Rufino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria minha porteira, depois vinha me pedindo Toque o perante seu bolso, que é pra eu ficar ouvindo